Estamos aqui na rua José Leônidas, em frente à Comunidade Católica Nova Aliança, que está com uma programação importante nesta quarta-feira, finalizando a celebração do Cerco de Jericó. Paula Edilma faz parte da coordenação da missão e traz informações sobre esse momento de recebimento da comunidade como um todo. Todos os meses a Comunidade Católica Nova Aliança realiza o Cerco de Jericó. A partir da segunda quarta-feira do mês, encerra na terceira quarta-feira do mês. E amanhã é o grande momento de encerrarmos esses sete dias que tivemos com o Senhor. Nós aproveitamos para convidar os telespectadores, os amigos, para participar da celebração da Santa Missa. Nós vamos chamar o Padre Railton, ele vem de Caicó e nós já agradecemos ao Padre Fagner, que por outras atividades não celebra conosco, é ele que celebra todos os meses conosco, mas abriu as portas para que outro sacerdote viesse celebrar a Santa Missa. É importante esse momento que vocês abrem as portas da comunidade para toda a população, né Paula? Todos são convidados a estarem presentes. É o momento único, é o ápice da nossa fé. Nós acreditamos em Jesus Eucarístico e esse é o momento de estarmos juntos, celebrando Jesus na Eucaristia. E você é o nosso convidado. Junte-se a nós ali na rua José Leônidas 162, próximo à Imaculada Conceição.